Ela quer dividir do que eu tenho Pra tu me passar sem Sinto em calça da palmeia Sempre que eu tô na estrada Ela quer sentar de graça Não quer mais saber de nada Ela só não quer mais ficar sozinha Tô chamando as amiguinha Troca em festa lá na minha casa Fumando um gorila roxo Ela me chupa até eu ficar hoje Nada lhe para Sabe que ela é doce Quando o problema fecha ela morre Se eu sou só o valor Ainda mais quando ela tá no hotel Ela sabe que minha carteira é sua Tudo pra ser da mulher que ela morre Não sei se eu tomei um LSD e o Horizonte tá fazendo a porra Eu sou tua e prazer, eu sou a cura Eu vim pra desembarçar sua vida turma Ela é tão linda, rara e especial Pra ficar na mão de qualquer filha da puta Ela vive a solta na minha floricultura Viver pra se derramar em goja boa E você não é brisa espacial Eu quero ver você bater na mão Ela quer dividir do que eu tenho Carto me passar sem Sinto em calça da palmeia Sempre que eu tô na estrada Ela quer sentar de graça Não quer não saber de nada Ela só não quer mais ficar sozinha Tô chamando os amiguinho Droga e festa lá na minha casa Comando um gorila rosto Ela me chupa até eu ficar rosto A trabalha da campanha Ela tá no abrigo Pelo manu pra estrada Carto me passar sem Sinto em calça da palmeia Sempre que eu tô na estrada Ela quer sentar de graça Quero não saber de nada Só não sei se eu tô fazendo a vida Ela só louca, mas fica sozinha Tô chamando os amiguinhos Droga e festa lá na minha casa O mano gorila roxo Ela me chupar, teu figa roxo e nada lhe para Tô chamando os amiguinhos